A falta de pagamentos e outras verbas trabalhistas está sendo recorrente na empresa Tomé aqui em Caxias do Sul. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos afirma que isso não pode se tornar rotina. Na verdade, a Tomé vem num atraso de pagamento, alguns meses, e atraso de 13º salário, enfim. E a gente esteve lá em algumas vezes para poder conversar com a empresa e tentar que ela cumprisse o prazo legal de pagamento dos salários dos trabalhadores lá, porque atrasou em algum mês, o trabalhador até aceitou. Agora virou uma tentativa de virar moda, isso e a produção em alta lá na empresa. Os trabalhadores não concordaram, nem o sindicato concordou com isso. Monsani afirma que todos os empregadores precisam da colaboração dos funcionários. E após um vídeo gravado por um trabalhador durante uma reunião, o presidente do sindicato diz que a postura não é adequada para um empresário. Isso, né, e tivemos lá, e infelizmente não é novidade para nós o comportamento daquele senhor lá, né, que sempre se portou dessa forma, chamar as pessoas de tudo que chamou, colocar palavras daquele tipo, é de um empregador de certa forma irresponsável, né, precisando da colaboração dos trabalhadores e fazer o que fez um desrespeito total. E a gente tomou nossas providências aqui enquanto representantes dos trabalhadores e tivemos lá para informar eles quanto a isso. Outra preocupação do sindicato quanto aos trabalhadores é a atual conjuntura política e econômica, e que o trabalhador deve ser alertado de malefícios que podem acontecer com os seus direitos. E também alertar sobre a nossa situação nacional aí de reformas, como a gente tem feito em outras empresas, aproveitando a oportunidade de estar ali junto com os trabalhadores, do perigo que a gente vem correndo com essas reformas aí no nosso país. E o trabalhador tem que estar sempre em alerta, porque isso pode vir a acontecer e logo aí na frente a gente vai precisar se mobilizar e parar, porque isso não é uma questão do sindicato, é uma questão de todos, que todos vão sofrer com isso se isso vir a acontecer. E outra denúncia que o sindicato dos metalúrgicos fez ao Ministério do Trabalho aqui em Caxias do Sul, foi um vídeo que se viralizou nas redes sociais, onde supostamente o empregador teria assediado moralmente seus funcionários. Porque não podemos permitir um tipo de atitude dessa forma com os trabalhadores em nenhum segmento, ainda mais no segmento de fundição, que é um segmento tão sofrido, e como eu disse lá para eles, vou dizer aqui agora, se não houvesse fundição no país, talvez não houvesse produção no país. E infelizmente uma pessoa totalmente despreparada, irresponsável, que fez, falou tudo isso, e ainda bem que as pessoas gravaram para a população ver que tipo de empresário a gente ainda tem nessa região. Tomara que seja um dos únicos e que ele se conscientize que o trabalhador dele merece muito mais respeito do que o que ele vem fazendo, que é uma incompetência para administrar e depois carregar nas pessoas. Após a denúncia do sindicato dos metalúrgicos ao Ministério do Trabalho e Emprego, a primeira ação do Ministério é a fiscalização quanto à segurança e questões dos pagamentos das verbas trabalhistas. O sindicato apresentou para nós uma denúncia em relação ao descumprimento de direitos trabalhistas. Ele se compareceu aqui e informou que haveria situação de atraso no pagamento de salário, não pagamento de férias, não pagamento de fundo de garantia. Além disso, falou das condições de trabalho no local, que pelo fato de a empresa estar em dificuldades financeiras não estaria cumprindo com as atribuições dela em relação à segurança e à saúde dos trabalhadores. E trouxe também a questão de um vídeo que foi divulgado, onde em tese o empregador faria ofensas aos empregados em uma situação de assédio moral, de possível assédio moral. Então o sindicato nos trouxe essas informações e pediu que a gente fosse realizar uma fiscalização no local. Então esse foi o pedido do sindicato aqui envolvendo essas três áreas. A questão dos direitos trabalhistas, a segurança no trabalho e a questão desse suposto assédio moral. Em relação à denúncia sobre o suposto assédio moral, o Ministério do Trabalho afirma que o vídeo é apenas uma prova e que outras devem ser recolhidas. No momento foi feita uma notificação à empresa sobre atrasos dos direitos trabalhistas, segurança e condições de trabalho. Nós iniciamos a questão da fiscalização, do cumprimento dos direitos trabalhistas, a gente notificou a empresa para comprovar a regularidade no pagamento dos salários, as férias, décimo terceiro, fundo de garantia ou não, para verificar se houve infração à legislação ou não, e se houve, aí sim serão feitos os devidos autos de infração e o levantamento do débito, se houver débito de fundo de garantia. Nós começamos também a fiscalização da parte da segurança e das condições de trabalho da empresa. Então, a gente já esteve lá hoje, deve retornar nos próximos dias também para concluir essa parte, para verificar se a empresa está cumprindo com as normas de segurança ou não, e isso vai ser encaminhado e vai ter uma resposta já nos próximos dias. Em relação à questão desse suposto assédio moral, isso é uma demanda que o sindicato vai ter que ingressar em juízo, ele vai entrar com uma ação civil pública, uma ação reclamatória trabalhista plurimum, vai depender da iniciativa deles, para levantar essa questão do suposto assédio moral e pedir uma indenização por conta das supostas ofensas que foram proferidas. Isso não é objeto que a gente vai tratar na fiscalização. Isso é um outro momento, numa outra ação, e aí tem um ritmo mais demorado, porque aí tem todo um contraditório. A outra parte vai ser ouvida para apresentar defesa, testemunhas, enfim, toda uma situação de processo que demora um ritmo diferente do ritmo da fiscalização. A nossa fiscalização, que verifica o cumprimento ou não da legislação e das normas de segurança, ela acaba sendo mais rápida que essa questão do suposto dano moral, do suposto assédio moral que foi praticado naquele local. E aí E aí E aí